Trovão Azul Trovão Azul Trovão Azul Trovão Azul Trovão Azul do Centro Espacial Johnson, da NASA, em Houston. Versão Brasileira, Herbert Richards. Fala, Argo. Solicito confirmação do computador sobre direção retorial corrigida. 6067 Sul. Confirmado, Argo. Próxima correção de curso ocorrerá na sua passagem sobre o Oceano Índico. Agora, Neo, prontos para testar. Estejam prontos para a subrotina experimental 26. Mover a câmera da canastra agora sobre os tubos capilares. ADN mensageiro ARN. O equilíbrio interno é o correto. Análise do computador agora. Simulação do terceiro estágio agora. Veja só. Saberemos com certeza com a análise do computador. Novo material genético presente. Sucesso na experiência. Que ótimo. Já temos a confirmação, Argo. Repito, confirmado. Meus, parabéns. Acabam de se transformar nas primeiras pessoas ao fundirem genes no espaço exterior. Doutor Lubin? Ele está aqui? Você conseguiu, Neo. Doutor, o senhor fez o mais difícil. Nós só os levamos até lá. Então está encerrado. Agora trazem um ônibus espacial? É aí que o trovão azul se encaixa, capitão. Nós só temos mais ou menos 20 minutos depois da espaçonave aterrissar para trazer a canastra pelos 100 km de volta ao laboratório do Doutor Lubin. Então, se nos atrasarmos, toda a experiência estará perdida. E não poderia qualquer helicóptero rebocar a canastra? Que isto não saia desta sala, capitão. Mas os genes que estamos modificando são aqueles afetados pelas armas bacteriológicas. Se tivermos sucesso, pode ir dando adeus às guerras bacteriológicas. É por isso que a Apex emprestou o trovão azul. Então, pode contar conosco. Obrigada, capitão. Meus parabéns, Neil. Obrigada, Cynthia. Eu estive conversando com o capitão. Ela conseguiu, já está com um antídoto. Se conseguir chegar ao laboratório... Ela vai conseguir. Me emprestaram o trovão azul. O trovão azul estava com a razão. Formidável. Se este projeto entrar em produção, meu negócio cubano se encerra. E eu posso dar adeus a 50 milhões de dólares em armas bacteriológicas. Não poderá entrar em produção se não chegar ao laboratório. É isso aí. Aqui é o líder, o trovão azul. Podem ver o que está havendo lá dentro? Estão arrastando alguém por trás dos transformadores. É o Chandra. É por ele que estão aqui, trovão azul. Ah, está acontecendo do jeito que imaginamos. Vou levá-lo para fora. Precisamos do testemunho dele. Não o percam de vista. Aqui é a unidade 3 para líder. Temos uma limousine cinza entrando na usina. Tudo bem, é o Teamuri. É quem nós estávamos esperando. Unidades de apoio e fechem o cerco. Uma da chuva está saindo do carro agora. Está andando. Está como nós queremos. Vamos pegá-lo. Ainda quer falar naquele grande júri ou dedo duro? Nós temos uma limousine com a SCP. Fique com a limousine. Muito obrigada. Não me desculpe, não me desculpe. A polícia! Saia do carro! Se estica aí, malandro. Se estica, vamos. Calma, Hermie, não vamos machucar você. Se parar de morrer. Escute, Hermie, precisamos de você para o molhado de júri. Já temos o dêmero e o drogoso. Ainda estamos em perseguição, líder. Ele não tem pra onde fugir. Frank, estamos sofrendo uma grande variação no equipamento. Eu acho que é por Halston Zena de Força. Vai ter que esperar, Frank. Frank, por favor, recue antes que todo o sistema eletrônico exploda. Não podemos deixar esse carro escapar. É a chave para explorar a quadrilha toda. Pare aí. Já o avisamos, Hermie. Ainda está interferindo. Os circuitos estão sobrecarregados. Eu já ouvi. Vamos experimentar alguns tiros. O transformador está quase explodindo. O medidor está dando curso. Vamos ter problemas aqui. O motor está falhando. Estamos perdendo altura. Voltagem baixa. Perdemos o controle. Ficamos sem giroscópio. Baixa rotação. Perdemos todo o sistema elétrico. O baixo está emperrado. Todo o computador desligou. Ficamos fora manual. O manual. Talvez ele seja relíquio sozinho. Ou então nós caímos. Vamos lá. Beleza. Sim, senhor. Dois dos meus homens o estão interrogando agora mesmo, mas até agora não tiveram muita sorte. Claro que eu me contento com uma acusação de tentativa de assassinato, mas isso não é a coisa mais importante que buscamos. Certo. Obrigado. Eu volto a ligar. Bom, o FBI se esgotou com Alex Debory. Ele não quer dizer nada. Nem nosso amigo Herbie do laboratório. O Bobo e o Ski não estão conseguindo. Ele fica dizendo que depois de hoje, se ele testemunhar, será um homem morto. Bom, se o FBI não consegue que o Debory fale e se o Herbie não testemunhar contra ele, lá se vai o nosso caso. Eu não estou entendendo isso. Capturamos um dos maiores traficantes de guerra bacteriológica que há no mundo e tudo por nada. O Debory vai ser julgado por tentativa de morte, mas é só. Jamais o condenaremos na acusação de guerra bacteriológica. Que ótimo. Então o resto da rede, onde quer que esteja, continuará manufaturando e vendendo vírus perigosos por todo mundo. É, Frank. Falou pouco e disse tudo. Me desculpem, senhores, mas temos problema aqui em nossa cidade. Ele tem razão, capitão. Nosso computador e o sistema elétrico entrou em curto quando me aproximei da usina de força. Nós precisamos de um S.E.M. Um o quê? Um S.E.M., capitão. Escudo de contramedida eletrônico. Ele é um dispositivo que vai nos proteger se isso acontecer outra vez. Então devemos entrar em contato com o homem que projetou o trovão azul. Se alguém que possa nos dar esse S.E.M. é ele. O professor Von Hartke, isso é ótimo. Eu já li todos os livros dele sobre eletrônica militar avançada. Ele é o máximo. Pois bem, eu ligarei para ele para ver se marcamos um encontro amanhã bem cedinho na fábrica dele. Boa sugestão, Anderloff. Buba, se você gostou disso, podemos pedir uma outra moto e entrar por uma das estradas de terra que eu conheço. Pular mesmo é que é uma curtição, Buba. Ei, cara, vá mais devagar. Não estamos indo tão depressa. Eu tenho a impressão que você está indo muito depressa. Mas é isso que é um barato. Você nunca andou de motocicleta antes? Não, eu nunca, eu nunca vou andar de novo. E se eu conseguir chegar ao trabalho vivo? Eu levo você lá a tempo para um segundo café da manhã. É, para com esse papo, cara. Segura aí, Buba, que agora você vai ver o que é bom na vida. Essa não. Ei, é sério, Buba. Eu vou lhe ensinar a andar de motocicleta e você vai adorar. Você vai entrar no motocross bem rapidinho, você vai ver. Essa não. Eu agradeço por ter me trazido ao trabalho hoje de manhã. Mas é só isso. Eu nunca mais vou subir naquela coisa. Ei, o que está fazendo com a mesa do esqui? Ora, essa. Estou procurando minha caneta. Não mexa na mesa dele. Mas isso aqui é uma calamidade pública. Mas é uma calamidade que ele adora, cara. Tem certeza que você não viu minha caneta? Ei, olha só, olha só. O que é isso? Bazar dos Solteiros? É só de anúncios pessoais. Deixa eu ver isso aqui. Ei, cara, o que é isso aí com o círculo vermelho? Escuta aí, escuta isso. Compartilhe do meu coração. De dia um jovem e preparado profissional do sistema judiciário, à noite eu me torno um romântico. De mãos dadas. Um grande conquistador. Daqueles que adoram uma fina refeição à luz de velas, um bom vinho e um ótimo livro. Se você tem em mente essa sofisticação pronta para a meia-noite na minha banheira quente, tem mais que a obrigação de discar pro Richard. No 555-3912. Esse é o número do esqui. Mas quem é o doce de coco do anúncio? Grande conquistador. Romântico de mãos dadas. Compartilhar do coração. Compartilhar? Olha, eu já fiz a ele alguns elogios uma vez, mas faz só uma vezinha. O último bom livro que o esqui leu deve ter sido do Bruce Lee. O pobre coitado pensa que o anúncio fará as mulheres botarem a porta abaixo. Só que ninguém vai telefonar. Ei, espera um momento aí, Bubba. Essa não. Essa não, bicho. Se ele por acaso descobrir o que estivemos remexendo na mesa dele, vamos acabar virando comida de gato. Bubba, por acaso você está insinuando que a gente vai deixar passar uma sopa dessas? Tem razão. Uma oportunidade dessas não se joga fora. Ah, que legal! O escudo eletrônico se expande num campo de 360 graus desta caixinha preta. E este aqui é o gerador do ACM que protege o seu computador. Este aqui é o cartão-chave. Burial Ferrite. Só existem dois, o seu e aquele que eu guardo para a manutenção. Não o percam. Somente dois? Por motivo de segurança? Exatamente. Esta unidade é uma modificação. Não houve jeito de construí-la dentro do circuito integrado. Digamos que um brincalhão com uma chave de fenda apareça e a leve embora. Se você tiver o seu cartão guardado, só o que ele vai levar é esta caixa de componentes de sobra. E falando nisso, vamos levantar voo para um ligeiro teste de ação. Ski, ligue a unidade de laser na tomada. Claro. Um bom trovão azul. Começando a testar o seu escudo ACM aqui do solo. Opa, diga o Ski para ir em frente. Acerte-os com o laser, Ski. Rick, o S&M está funcionando. Formidável, professor. Não há nada no céu que possa nos derrubar. O trovão azul é o único da espécie. Ele pode fazer coisas que outros helicópteros não podem, sabia? O que me impressiona é a maleabilidade que ele consegue. Vamos subir mais para o loop. Como é que é? Para o loop de 360 graus. Professor, comigo a bordo, não. O trovão azul consegue. Professor, o que é isso? Ele é muito pesado e tem muita blindagem. Vai querer que eu mostre a você? Vamos lá, Frank. Ele está prontinho para isso. Pode experimentar. Ai, que fraco. Eu acho que a gente devia discutir isso antes. Alivia mais um pouco, Frank. Alivia mais um pouco, Frank. Só mais um pouquinho. Liga o topo, já. Olha, Frank, você quase conseguiu. Você tem que acreditar. Quando acreditar, vai confiar. O professor só acredita numa coisa e é na vida. Meu compromisso é com ela. E nela não incluo riscos desnecessários. Não, não. Então vou ter que esperar a telebala para fazer a revisão geral das 5 mil horas. É isso mesmo. Ah, você pode me deixar lá embaixo, perto daquele agar deserto. Eu deixei o meu carro lá embaixo. Com todo prazer, professor. Ainda com medo, professor? Depois de todas essas semanas? Sem dúvida, já teve bastante sessões para saber que não vamos machucá-lo. São os seus amigos. Vamos lá, professor. Hora de descanso e paz. Não, meu irmão. Ah, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas é isso que é estranho, já devia ter chegado a uma hora Professor, isso é doloroso Será que eu devo aumentar o volume? O dobro? O triplo? Não Então pare de resistir a mim, professor Qual é o problema, professor? A dor incomoda o senhor? A única maneira de pará-la é relaxar E deixar a minha voz tomar o comando Então, o que acho? Já está pronto Fique de olhos fechados, professor Relaxe Já estamos terminando Você deu ao Channy um cartão de metal Me diga para o que foi O senhor ainda está tentando resistir, professor Me diga para que foi aquele cartão Para ativar as defesas do SM Eu quero que o recupere Diga ao Channy que tem que fazer maiores modificações Aquele sistema deve ficar inoperante Haja agora Está entendendo? Não vai ver nada Até ouvir o estalar dos meus dedos O senhor não vai se lembrar de coisa alguma que eu lhe disse Tudo bem, ele está voltando do serviço Agora vá em frente, Jota Não sei por que deixo vocês me envolverem nisso Por que você está cansada de saber que o Ski adora uma boa piada? Muito legal Botowski Alô? Será o Richard? Aqui é o Richard Meu nome é Lana E eu li seu nome no Bazar dos Salteiros E se estiver a fim a minha amiga Cindy e eu Adoraríamos marcar um encontro Você e sua amiga? Claro Nós três juntos podemos nos divertir Mas claro Queremos que você esteja em muito boa forma Mas por que? É que os últimos caras com que eu e Cindy saímos Entende? Tiveram ataques cardíacos Escute Estamos ocupados esta noite Bom, vamos trabalhar lá no Bully Club até meia-noite Meia-noite está ótimo Eu vou lhe dar o meu endereço Ótimo, pode dizer Está certo Nós o veremos lá depois do trabalho Até mais J.J., você foi maravilhosa Principalmente naquela parte sobre os ataques cardíacos Puxa vida Ele vai ficar surpreso quando chegar a noite Eu espero que tenham razão Escute Espere um pouco até o Esquisa aí, tá legal? Eu vou tentar o professor Von Hart Mais uma vez Onde é que esteve? Já está quase na hora da aterrissagem Eu estou sabendo, Frank Mas eu sou preocupado com o professor Eu não consigo ligar para ele Deixa para lá Vai ver que ele resolveu viajar de carro Vamos, vamos Frank, eu quis ligar mais uma vez, entende? Porque o telefone estava ocupado a manhã toda E dessa vez um cara atendeu E me disse que o professor não estava Eu perguntei quem era ele E desligou na minha cara Vai ver que era só um mecânico Agora anda logo O Von Hart trabalha sozinho E sempre trabalhou Eu tenho certeza de que há uma boa explicação para isso, Crane Frank, eu queria dar um pulo até lá com o Bublé O Esqui Tá, tudo bem, garoto Mas ande depressa Eu encontro você lá, sim? Obrigado E até já E até já Especialista da missão Queira se comunicar com o controle É verdade É mentira Sempre ouvi dizer que os foguetes têm os seus encantos Ah Vamos nos espremer por aqui mesmo Opa, op Cabocantas Já viu por que somos mais baratos do que a NASA? Só me disseram que era perto de Palm Springs Eu nunca pensei que ia me defender de armadilhas terríveis num helicóptero mortífero Pode estar se defendendo mais do que isso É, por exemplo As experiências lá em cima não são mais do que rotina Com uma exceção As enzimas que estamos fazendo são escolhidas Porque podem romper uma classe de vírus em particular Assim como gripe ou resfriado? Eu falo do vírus usado em 95% dos armamentos biológicos de todo mundo Você está falando de guerra bateriológica? É, muita gente pensa que nada importa na guerra além de vencer Pode parecer estranho vindo de um cara que puxa o gatilho do trovão azul Mas eu poderia viver muito feliz num mundo que não tem armas de qualquer espécie Alguém tem que ficar vigiando, Frank Não esteja aqui, acho melhor continuarmos sem ele Von Hart disse que não utilizava mais esse hangar E o que aqueles dois caras vão fazer lá dentro? Eu sei lá, mas já vamos descobrir Vamos pelo outro lado Tenha um cuidado com isso Tenha um cuidado com isso Deu para entender? Tenha um cuidado Tenha um cuidado Tenha um cuidado Vamos sair daqui a um minuto Tudo bem, mas veja se anda de frente Ali no telhado Surpreta, pega ele Os caras estão soldando um laser em uma rua Vamos, pôs de peça, cara Uns caras estão soldando um laser em uma rua Eu ouvi alguma coisa sobre o ônibus espacial Temos que avisar o Frank JJ, vê se encontra o Frank no local de aterrissagem do ônibus espacial Atenção especialistas ao ponto de aterrissagem Frank, podemos conversar um minutinho? Aham Vou voltar, Frank Estarei aqui se precisar O que houve com o senhor? Crânio o encontrou? Eu tenho um problema com o SM Preciso que devolva o seu cartão durante uns dois dias Eu tenho que mudar o código Mas funciona bem É só para uma aprimoradinha Agente Channing Sim Há uma chamada de emergência lá no comando geral Obrigado Precisamos de apoio, Frank Estamos indo para o velho túnel do Parque Olímpico Entendido, Crânio Tipos de acampar Z Dewé Trude Cppen Cor do Termina A Gl dollar A CIDADE NO BRASIL 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 Futuro tecno-americano. Se espalhe, não sabemos se vamos atacar. Fique conosco, professor. ...e tudo mais no setor privado. Por isso, nós da Biogenética Internacional nos perguntamos... ...por que estamos esperando que Washington financie as pesquisas básicas... ...e o programa espacial precisasse levá-las a cabo. Podemos fazer isso mais depressa e mais barato. Professor? E sabe de uma coisa triste? Somos todos culpados. Todos dizem, deixe que o governo faça isso. E as grandes empresas também são culpadas. E o Congresso é culpado. Ei, professor, está tudo bem? E nós, os contribuintes, também somos culpados. O que foi? Ele está fora de si? Pare de resistir a mim, professor. A dor incomoda o senhor. Então, já que rompemos essa trilha tradição, qualquer coisa era possível. Neste som? Nas luzes? Conheço a sua voz. Você está me usando. Ora, professor, eu e o senhor não nos conhecemos. Eu sou Sandy Hill e isso daí é... Temos algumas perguntas a lhe fazer, moço. Foi você! O que? O que está acontecendo? Você entendeu? Ski, está aqui. Vai para trás. Tudo bem. Vá! Fala! Professor! Nem tentem nos seguir, senão eu mato o professor. O que você pretende? Evitar que o ônibus espacial atende-se. Controle de sol, aqui é a árvore. Acabamos de perder nossa ligação do computador. Repito, nós não temos mais a orientação da Terra. Confirme, repito, confirme, por favor. E aí? Vamos, acerta logo aquele cara. Não posso, eu vou ferir o velhote. Vamos, acerta logo aquele cara. Não posso, eu vou ferir o velhote. Professor, tudo em paz? Eu vou ver o rio. Jani, para o comando do trovão. Está me ouvindo, capitão? Pode falar. Descobrimos um helicóptero armado. Vai atacar o ônibus espacial. E como conseguiram essa informação? Não há tempo para discutir isso agora. Vamos tentar interceptar o Rui. Sabemos que eles têm uma arma laser. E a nossa defesa é a SMP-4. Isso os torna um alvo fácil. O que farão? Praticamente, eu não sei. Vou ter que pensar nisso quando chegar. Está certo. Prossiga. Vou ligar para a PECS pedindo autorização e também vou alertar o controle da missão. Entendido. E, Frank, boa sorte, tá? JJ Lee e com a Dra. Lindsay no controle. Sim, senhor. Negativo, a ligação de computador está desligada pelo resto do voo. Não preciso do voo pelo rádio. Vou descer visualmente. Frank, de todos os maluquitos que você já fez, essa foi a maior. Eu sei, mas não temos muita escolha. Nós temos as coordenadas da trajetória de descida da nave. Ótimo. Então podemos descobrir onde está o Rui. E tentar interceptá-lo. Exato, Crânio. Esquia é o trovão azul. Responda, Frank. O que está vendo? Frank, acontece que o professor sofreu lavagem cerebral. Por isso que ele retirou o seu SM. Pegamos um dos caras por trás disso, mas o professor está meio abalado. E eu posso falar com ele primeiro? Negativo, Crânio. Ele apagou como uma lâmpada. Nós acabamos de deixá-lo no hospital. Bom trabalho. É o Capitão Bradley, urgente. Um momento, Arthur. Sim, Capitão. Doutora Lindsay, o ônibus espacial está para sofrer um ataque. Pode devolvê-lo à sua órbita até cuidarmos disso. Mas eu não posso fazer isso. Não tenho orientação para o computador da Terra. Podemos posar visualmente, mas não orbitar sem o computador. Não podemos fazer outra coisa? Podemos, sim. Rezar e deixar tudo com trovão azul. Frank, olhe para isso. Acho que achamos o Rua. Quais são as coordenadas? Ei, veja, aí tem um ônibus. O que está fazendo? Vá atrás do ônibus espacial. Que jeito com eles vindo aí? Pegue o ônibus primeiro. É tempo de ficar atrás de nós. Esqueça. Eu sempre cuido de mim primeiro. Tudo bem, vamos lá. Vamos ficar entre o Rua e o ônibus espacial. Ele está com blindagem. E ele também tem um laser. E sem o nosso escudo SM somos totalmente vulneráveis. Mas tem que consertá-lo. Como? Não, você que é um perito. Mal, talvez eu consiga ligar direto o sistema do cartão. Como se faz a ligação direta num carro? Nada de talvez, Granny, ou você conserta ou estamos mortos. Nós vamos ter que superar esse cara, Granny. Esse cara é bom. Eu não vou conseguir atendá-lo com ele. É do jeito que vai. As causas da falha do computador ainda não foram reveladas ao público. Mas uma coisa está clara. Apenas em poucos minutos, essa missão passou da precisão absoluta para a beira do desastre. Espero que o Jenny consiga algum milagre que resolva a situação. Senão, aquele ônibus espacial jamais chegará ao chão. Ele conseguirá. Claro que conseguirá. Eu vou me livrar dele aqui nesse descadeiro. Segura aí. Ainda está na nossa cauda. Deve ter turbo. Então vai ter que ser melhor que ele, Frank. Eu preciso de mais tempo. E aí? Vamos pelo menos. Vamos. E aí? Não fale, garoto. Continua trabalhando. Chegou lá. Só mais um minuto. Vai ser agora. Meu Deus, tem que se apressar, porque não vou poder aguentar mais. Estou quase terminado. Ele está entrando em posição para mais um disparo. Só mais alguns segundos. Nós não temos alguns segundos mais. Experimente! Queiro! Onde está o ônibus? Funcionou! Conseguimos! Funcionou! Está alugado. Contentar um escudo. Agora vamos mostrar a esses caras. Aí está o ônibus. Só há uma coisa que ainda não tentamos. Funcionou o Super Ruby. Onde está ele? 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 Há muito espaço aqui embaixo aguardando-nos. Está indo bem. E nós temos... um belo poço. Uma beleza mesmo. O voo do primeiro ônibus espacial comercial dos Estados Unidos... aterrissa com uma precisão que faria a NASA orgulhosa. Após alguns momentos de tensão aqui no solo... o poço em si saiu sem nenhum defeito. Hoje é um dia de orgulho para as indústrias espaciais americanas... e para todos os americanos. Frank, está me ouvindo? Estão bem? Claro que estamos, pioneiros do espaço. Eu não sei o que fizeram, mas conseguimos. Vamos descer para aquela canastra. Quanto tempo nós temos? Bastante. 22 minutos. Voltamos à nossa contagem. Frank, pretende fazer aquele looping de 360 graus outra vez? Não sei, não. Quando você experimenta... até que divertir. Então, se algum dia fizer, e eu sinceramente espero que não... leve o professor e não a mim, tá legal? Ele já saiu da garagem. Deve estar chegando aqui em um minuto. Tudo bem, Sr. Frank. Olá, JJ. Ainda está de serviço? É, eu entrei em torno duplo. Escute, há algumas pessoas aqui para te ver. Ah, é? É. Duas mulheres jovens. Sério? Elas disseram que tinha uma hora marcada... por isso eu pedi para esperarem no gabinete do capitão. Ora, obrigado. Lana? Cindy? Surpresa! Muito engraçado. Que engraçado. Puxa, você devia ter visto a sua cara. Eu pareci surpreso. Pronto para cair para trás. Sem dúvida nenhuma. Então, permitam que eu retribuo, por favor. Senhoras e senhores, esta é minha amiga Cat. Oi, Cat. Oi, prazer em conhecer vocês. Eu acho. E são amigos há um de tempo? Não, não. São algumas horas. Conheci o Richard por um daqueles anúncios pessoais. Nunca pensei que pudesse conhecer um... homem tão maravilhoso assim. E, JJ, na próxima vez que tentar disfarçar a voz... experimente um sotaque. Bom, se todos vocês me derem licença... eu vou mostrar a Cat o Troval Azul... e vamos voltar à casa dela para termos um pequeno... jantar de meia-noite. Tchauzinho. Tchauzinho. Senhoritas, quem sabe gostariam de nos acompanhar num jantarzinho. Tchauzinho.